Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Cada lágrima que caia nos olhos Traduz, Pai, cada gemido da minha alma Traduz, Pai, traduz, porque nem eu consigo me expulsar Oh, aleluia! Traduz, Pai, cada frente ajoelhado Traduz, Pai, cada frente angustiado Traduz, Pai, porque só Tu és o consolo na aflição Oh, aleluia! Já faz dias que não conseguem olhar Já faz dias que não conseguem chorar Sua dor só faz aumentar Para não diferenciar de acreditar Que Tu não vai passar Mas o Espírito Deus poderoso Consolador Ora por Ti, com gemidos indesprevíveis E te sustenta com amor E é por isso que você não para Não desiste E é por isso que você avança E insiste E quando menos esperar A novidade vai chegar Para te arreglar Para te arreglar Oh, aleluia! Pode chorar Pode clamar Deus está traduzido Pode adorar Glorificar Deus está traduzido Ele conhece a Tua dor Deus está traduzido E quando o tempo não se viu Deus que até lágrima Sabe traduzir Já faz dias que não pode chorar Já faz dias que não pode chorar Porque só consegue chorar Tua dor só faz aumentar Meu Deus, está tão difícil de acreditar Que tudo vai passar Mas o Espírito Consolador Olha por Ti, com gemidos indesprevíveis E te sustenta com amor E é por isso que você não para E é por isso que você avança E é por isso que você avança E insiste E quando menos esperar A novidade vai chegar A novidade vai chegar Para te arreglar Pode chorar Pode clamar Deus está traduzido Pode adorar Pode ligar Deus está traduzido Deus está traduzido Ele conhece a Tua dor Deus está traduzido Deus está traduzido Aleluia Deus está traduzido Aleluia Obrigada.